E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui com DOS novamente, exatamente galera No vídeo de hoje eu vou tá mostrando pra vocês Uma coisa secreta que provavelmente o jogo não quer, tipo, te mostrar, tá ligado, mano? Pra você fazer isso na sala do Hout Sim, aquele bicho lá azul que a gente é teleportado pra sala dele Exatamente, vou mostrar uma coisa secreta na sala dele, beleza? Mas antes, claro, já vai deixando o like, se inscreve no canal Porque realmente é muito importante Então vamos lá pro vídeo que vocês vão gostar, mano Vamos lá, velho, que, ó, top demais, mano, bora Beleza, galera, estamos aqui no Hout, como vocês podem ver, beleza? Então, ó, a gente vai ter que escapar dele, beleza? Que é bem fácil, né, como vocês podem ver, tá? A gente só precisa aí ficar indo pra trás e pra frente Sempre escapando, tá? Eu acho que muitos de vocês já sabem disso, ok? Mas, ó, vamos lá, tamo quase, mano Tamo quase, eu levei um pouco de dano Por causa que eu tive que começar a gravar, né? Mas, vamos lá, velho, ó Tamo quase, tamo quase Eu acho que já na próxima a gente consegue, velho Vamos ver Não, na próxima Na próxima a gente consegue Beleza Ok, 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 ok Conseguimos Conseguimos, tá? E aí, galera, como vocês podem ver aqui, olha só Agora é só a gente voltar pra trás, beleza? Que a gente vai ter, Mickey, a sala do Hout Exatamente, mano Essa daqui é uma técnica muito, muito boa Pra quem quiser ficar farmando, tá? As gavetas Olha só, mano E, mano, pra quem não sabe Eu acho que a sala do Hout É uma das melhores pra farm, tá, galera? É uma das que mais tem gaveta Beleza? É a sala do Hout Então, meio que assim Você vai ficar Mano, você pode lutear à vontade aqui, né? Dependendo, ó Eu peguei um band-aid ali atrás, ok? Tô aqui luteando Não sei se eu vou conseguir alguma coisa de bom Mas como você pode ver, realmente Tem como... Ó, peguei outro band-aid, tá? Ah, beleza Olha só Tá Mano, consegui aí, galera Pegar dois band-aid Beleza, ó Vamos lá Eu acho que ainda vai ter mais alguma coisa aqui, ó Peguei algum... Eu acho que eu peguei Eu acho que eu... Ah, peguei outro band-aid, mano Tá maluco, doente Tá, beleza? Ok, vamos dar uma olhada aqui Ok Ok Nada aqui Beleza Terminamos Agora a gente já pode continuar a Doge, né? Galera Mano, olha quanta... Ah... Quanta gaveta que tem aqui, tá ligado? É muito, muito bom você explorar esse lugar aqui do Hout Quando você sempre terminar, né? Ah... Esse desafio aqui do Hout Você volta numa sala e explora lá atrás, beleza? Beleza, galera? Muito e muito show isso daí, tá? Então, vamos já terminar aqui, tá, gente? O Doge Porque, cara, eu só fui achar o Hout, galera No final, praticamente Olha só A gente tá na sala... Mano, meu Deus, eu tô perdido aqui, velho Pelo amor... Tá, beleza A gente tá na sala, galera Deixa eu dar uma olhada 95, tá ligado? Tá quase acabando já Beleza? E eu acabei achando o Hout Então, beleza Estamos na 97, tá? Vou dar uma dica pra vocês aí Na sala final, beleza, galera? Que no caso é a da energia lá Eu acho que muito de... Mano, muito de vocês sabem Mas também muitas pessoas não sabem sobre isso, tá? Olha só Estamos aqui no final, beleza, galera? E a gente vai fazer o seguinte O que tem aqui? Nada Beleza Como você pode ver, nessa parte aqui A gente vai tá apertando a alavanca Ok? O Figuri vai tá... É... Vindo atrás da gente, né? Como você pode ver Beleza, ó Vamos embora Olha só E aí a gente vai passar por aqui Pelo lado do Figuri, tá? Muito, muito da hora Isso daqui, beleza? Ocupa muito, muito tempo Na verdade, desocupa muito tempo, né? Como você pode ver, ele já tá indo embora Quando ele já passar ali A gente já pode vir por aqui, ó Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza E galera, eu tava com a vida na metade E eu explorei a sala do Hout E fui pra vida boa, tá ligado? Então, beleza Ok, abrimos aqui Aqui no... Na... Na Power, galera É meio complicado, tá? Mas vamos lá 8, ligado? 8, 1, 4, 9 8 1, 4 4, 9 Beleza, coloquei aqui 7 Tá, agora a gente conseguiu já Não precisa nem se preocupar Muito, muito fácil, né, galera? Mas daquele jeito, né? Então, beleza Ó, vamos lá pro próximo, tá? Vamos ver 5, 8, 10 5, 8, 10 2, 4 Beleza Vamos ver Ainda, eu acho que eu perdi alguns ali Mas, nossa Só foi um 3 Nossa, foi Só foi um, velho Que eu errei Não Não Não, 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 não Não, galera Não Beleza Terminamos aqui o elevator Agora a gente vai tá subindo, tá? Vamos embora Ih Olha lá o bicho Olha lá o bicho vindo Olha o bicho vindo Beleza, mano Terminamos O doors Cara Esse farm do Hout, galera É a melhor coisa Aquela sala ali Pra que, mano Muita gente aí passa Desesperado do Hout E já Já vai embora, tá ligado? Mas a melhor coisa que você pode fazer É literalmente Farmar Na sala do Hout Eu acho que o psil Ele não te pega ali Beleza? Porque vai contar Como se você não tivesse passado Tá? Então Cara Fase top Beleza? Aquela do Hout Vamos lá Ó, terminando Cara Essa daqui Eu acho que já é a quarta vez Em seguida Que eu tô passando o doors, tá? Pra conseguir o Hout Realmente demorei Pra caramba Pra achar aquela sala Beleza? Mano Muito difícil Talvez Algumas pessoas aí Já saibam Desse negócio aí Mano Do Hout Tá ligado? Mas pra quem não sabe, né? Eu mesmo Tipo Eu sempre passava Na loucura Nem pensava Se eu podia Lutear Antes Isso aí é uma boa ideia Tá ligado, velho? Imagina você tá com pouca vida E você quer lutear Isso aí É uma boa oportunidade De você lutear Tá ligado? Na sala do Hout Beleza? Se vocês querem mais vídeos aí Mano De doors Comenta aí Nos comentários Porque assim Eu vou saber, né galera? Então galera Mano Muito, muito Obrigado Todo mundo que assistiu Até aqui Deixa muito like Se inscreve no canal Porque realmente É muito importante Tá? Então É isso Vou finalizar o vídeo por aqui Até o próximo vídeo Valeu Salão Se fui Espero que tenham gostado Tchau, tchau Tchau